A Clínica Escola é um espaço em que o aluno tem um contato direto com a profissão e os desafios de atuação. Ela visa responder à necessidade da formação do curso de graduação, mas tem como principal função o atendimento à população. O Grupo Ser Educacional, ele conta hoje com 26 clínicas que escolam. Os atendimentos, na maior parte, são de forma gratuita. Em outros serviços, a gente cobra um valor simbólico. Inclui serviços de saúde básica, psicologia, odontologia, fisioterapia e também temos a oferta de serviços da medicina veterinária. Legenda Adriana Zanotto